Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Assistimos por estes dias à degradação contínua do Estado de Direito, que nos habituamos a sacralizar, particularmente dos órgãos de soberania em que temos mesmo de confiar para que a democracia e a liberdade continuem a ser um imperativo nas nossas vidas. Se nos últimos tempos nos habituamos a um certo reboliço à volta do Governo, da sua subsistência e da sua já questionável autoridade, não é de sumir-nos lembrar que há demasiado tempo que os cidadãos perderam a confiança na justiça. Conviver apaticamente com a ideia de que os nossos governantes não são de confiança é tão atroz e pernicioso para a democracia quanto coabitar pacificamente com uma justiça inoperacional e inacessível ou com tribunais que são incapazes de aplicar as leis. Por isso mesmo, cada vez mais nos é exigível à Assembleia da República, outro órgão de soberania que exerçamos com muita responsabilidade o poder que nos foi conferido pelos cidadãos e pela Constituição. Essa responsabilidade passa indubitavelmente por fazer leis, mas também por assegurar um quadro de segurança jurídica, não transformando o ordenamento jurídico e mais concretamente o direito penal num mural de fogazes populistas aptos a fertilizar as melhores parangonas para os jornais. Os 51 mil subscritores da petição contra o ódio e a agressão gratuita na internet convocam-nos para um debate que, como sugerem os mesmos, se tem de tornar incontornável a nível político, e o PSD saúda-os por isso. Portanto, o nosso desafio, enquanto frações tão importantes do sistema e da ordem que queremos proteger, não está apenas em criar leis, está também na sua manutenção e na suscetibilidade da sua aplicação. O assunto de que tratamos hoje é sobre defender as pessoas e os seus direitos, independentemente do local onde estejam. Injuriar, difamar, ameaçar ou coagir um cidadão é crime, independentemente de o crime ser perpetrado na rua ou no espaço digital, é a mesmíssima coisa. Como estabelece a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, que já aqui foi falada, as normas que vigoram normas na ordem jurídica portuguesa e que consagram direitos, liberdades e garantias são plenamente aplicáveis no espaço digital. Esta mesma lei que aprovamos em 2021 e com o Estado de assegurar um ambiente digital que fomenta e defende os direitos humanos e de promover o uso responsável da internet. Com vista ao cumprimento deste designio, desde há dois dias que as vítimas do crime de disseminação não consensual de conteúdos íntimos viram os seus direitos reforçados. Quem divulgar pelo WhatsApp, sites, meios de comunicação social ou em redes sociais, fotografias ou vídeos íntimos de outrem, pode a partir de agora ser punido com uma pena de prisão até 5 anos. Aqui, a Assembleia reconheceu que era preciso agir face ao vazio legal que a mera devassa da vida privada já não acautelava. Quanto à difamação ou à injúria, à ameaça ou à coação, já assim não será. Ainda que feitas por escrito e através de meios que facilitem a sua divulgação, como também já está previsto, são ilícitos criminais que existem desde sempre no direito penal e não será certamente através da autonomização de outro tipo de crime, redundante, que traremos ordem à internet. Evidentemente que não assistimos cândidos à forma como as pessoas são selvaticamente atacadas na internet e como qualquer um se sente totalmente legitimado a fazê-lo com total sentino de impunidade. Mas também não será com números de propaganda e responsabilidades políticas que a internet deixará de ser o Far West. O desafio é saber como é que vamos fazê-lo sem prejudicar os outros direitos fundamentais, como o da liberdade de expressão, mas fazendo com que o Estado de Direito se aplique também nos meios digitais. Desde logo é preciso responsabilizar os infratores. Para responsabilizar os infratores é preciso conseguirmos identificá-los, o que muitas vezes é em vão, dada a utilização dos perfis falsos. Esta lacuna, que acreditamos ser a que mais contribui para o tal sentimento de impunidade, é a mais difícil de resolver sem operar a nível comunitário e no espaço global. Por isso, daqui instamos as grandes plataformas internacionais a repensarem as suas políticas de inscrição de utilizadores e de controlo do ódio por forma a protegermos os mais vulneráveis, os jovens e as crianças que ainda estão a formar as suas personalidades. Por outro lado, é preciso não nos conformarmos com este estado de coisas e perceber que não basta que existam leis e isso convoca-nos para uma outra dupla atuação. Por um lado, ao reforço de meios das autoridades e dos tribunais que estão depauperados e que este Governo do Partido Socialista tem sido pródigo em negligenciar. E por outro, agir na prevenção, na formação e na sensibilização. Se uma determinada realidade ainda não foi absorvida pela comunidade a quem ela se dirige, então é preciso ir mais longe na divulgação do crime e das suas consequências legais. Assistimos, bem recentemente, a um exemplo disto. Em letras garrafais, nas parangonas dos jornais, nas notificações push-up dos nossos telemóveis ou mesmo nos noticiários em prime time, vimos e lemos. Tem empregada doméstica? Passa a ser crime não declarar à Segurança Social. Ainda não temos hoje dados sobre quantas pessoas declararam o trabalho doméstico, mas seguramente já serão muito poucos aqueles que ignoram esta advertência. Também no domínio da divulgação e da consciencialização para este problema é preciso agir com premência. Enquanto passam os anos, há vidas em jogo, vidas que podem nunca mais voltar a ser o que eram. O filósofo Alberto Camus escreveu que se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo. Disse. Obrigada. Muito 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 obrigada.